Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Ouvintes e telespectadores, nós estamos em Sra. Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo, Adome Imi. Nós estamos em Sra. Nisira Roto, Padre Vitorita, e o programa de vida espiritual, na edição Atos Rua, Sena Loura Centolo e na canal de MNTV, no Iradio Nacional FM, atosidaida.ida.megahertz. Ouvintes e telespectadores, nós estamos em Sra. Nisira Roto, MNTV, no Iradio Nacional FM, atosidaida.com, 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 atosidaida.com. Ouvintes e telespectadores, nós estamos em Sra. Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo, Adome Imi. Ouvintes e telespectadores, nós estamos em Sra. Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo, Adome Imi. E représente m sommelos sem nutzen. Minha sinta, Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo, Adame Imi. A皆さん, nós estamos em Sra. Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo e our gente todos os seus somos e rimas. Ouvintes e telespectadores, nós estamos em Sra. Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo, Adame Imi. Aoés De Sra. Nisira Roto, Magnais Jesus Cristo, Adame Imi. Amém. 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 Simples não dar Ita ema hija Rikussoing nevita hija Macrona Rona Atubele moris tuere Ouvintes telespectadores Nosrani do vencer hoto Hoidane Maca ema neve Rona Numoris tuere Mesmo sira mateona Mesmo sira lai jona Mabe sira nihajalok dia Se hore coita banafate Josiotas bautas Veio ansira Se la haluhan Ita larandia Belun do vencer hoto Lihusi boatnebe haré Sira nematan No Rona Ho sira nitilun rase Hanesem boatnebe Jesus Descreve Ihe evangelu Saun Mateus Kapitulo sanulores innen To versículo sanulores in hito Solog Baimi nematan Tan imi bele haré Solog Baimi netilun Tan imi bele rona Masa ema sira uluqnian Sira hakarak tebe satu haré May be sira lavele haré Sira hakarak tebe satu rona May be sira la rona Katak rona no haré Atu rona Jesus Christu nenaran Nebe profeta Sira haklaquen Ida nebe semai Hakarak atu haré Konova Jesus Christu May be sira la haré Ita sira otas Tempunenian Rona Hela May be finze la rona Haré May be finze la haré Belun Doven ser hotó Ne Mag Jesus Christu Konvida Ita Ato Matan Mores Nenai Rona Hode Halot Rona Hode Mores Tue Jesus Lurita Atu Tama Klean Iha Ambiente Ida Nudar Emma Atu Bele Kontempla Mores Zidane Hog Rasa Tama Ne Belun Doven Sira Iha Itan Nyerain Maluk Barak Rihun Atu Surah Resin Rona Iha Sira Nya An Atu Hate Ke Kato Haré Bar Sidade Dane Ine Forak Ukund Sikam May be Sira Labele Haré Sira Rona Det Hol Liefun Desenvolvimento Yha Sira Nya An Tinan Hirak Liumai Atu Mai May be Sira La Konsege Atu To Hene Hose Kela Rona Hose Kela Haré Hade Hade Sira Uza Nafatin Rona Nuh Hene Atukuda Nular Valor Tristan Iden Nged Día Iha Ita Ida Nya An Do Ben Sira Hoto Iha Tempo Beala Sira Nyan Hakara Kato Haré Iha Jesus Cristo May Bet Amba Sira Nini Fraquezas Sira Funtos Halo Sira Hado An Husi Sira Nini Fiar Tamba Ne Itarona Hotilun Espiritual Nyan Simit Niman Faten Iha Jesus Cristo Itarona Hotilun Nundunyan Harahun Itane An Harahun Itane Familiya No Harahun Itane Comunidade Itane Sin Lolantona Tamba Nih Belund Oben Sira Maitarona Hufuan Itarona Hotilun Aturona Idane Bele Fierde Vai Jesus Cristo Se Ogin Orona Karik Nain Nyan Ketataka On Nilaran Tamba Nih Rona Modellio Dane Importante Maite Hotoh Motto Itarona Nafatim Bama Romak Rona Vaitani Belun Sira Ihetani Mores Lovloron Aamen Bama 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 Legenda Adriana Zanotto